Nossa, tem um TV Scientist agora, galera. Tem um novo Titã ali, hein? Tem um novo Titã ali. O episódio 66 de Skibid Toilet acabou de sair, galera. E olha só esse frame escolhido aqui por mim pra gente começar esse vídeo, meus amigos. É os exércitos aqui, mano, das câmeras Woman, mano. Tem a TV Woman, tem a câmera Woman e tem a speaker Woman. Mano, esse episódio aqui está simplesmente insano pra gente poder reagir, tá? Ele demorou um pouco pra sair porque eu acho que esse episódio foi um pouco mais trabalhoso aí pro Dafoe fazer. Porque é o episódio maior, tá? Acho que é o maior episódio que nós temos na série. Porque esse episódio tem 3 minutos de duração, beleza? Então vamos voltar desde o começo, reagir e ver todas as novidades que chegaram nesse episódio 66, beleza? Vamos voltar lá desde o começo e dar play aqui pra gente começar esse episódio. 3, 2, 1 e bora! Já deixa o like e se inscreve, hein, mano? Não esquece. Eita, o som tá tudo estourado. Tão explodindo a cidade. Olha isso, mano. Nossa senhora, explodiram a cidade inteira. Tá, beleza. Explodindo ali os cameramen. Olha essa arma nova dos cameramen, que da hora. É um helicóptero bombardeio. Nossa, a guerra tá pegando, hein, galera. A resistência tá... Opa. Esquibidi, esquibidi, esquibidi. Ixi. Já era. Já era. Foro de F. Foro... Calma. Que isso? É uma nova música? Que isso? Que isso? Que isso, mano? Mano, tá rolando uma nota. Tomara que essa música não tenha copyright, meus amigos. Que isso? Meu Deus do céu, mano. Que que tá... Olha. Explodiram. Nossa. Olha essa câmera woman. Como ela é OP, galera. Ele... Meu Deus do céu, mano. Tá acontecendo um caos nesse episódio, mano. Olha, explodiu. TV woman. Câmera woman. E speaker woman. Mano, olha esse exército. Mano, os caras... Nossa, mano. Eita, surgiu um novo esquibidi. Ixi. Que isso? Um esquibidi tiranossauro, velho. Parece um esquibidi tiranossauro, mano. Nossa, já foi de F. Nossa. Ele é mal apareceu. Aaaaaaah. Olha quem tá aí. Olha a cara da TV woman. Tipo, mano, para de se exibir, velho. Mano, olha esse exército de cameraman, velho. Olha o exército da resistência como que tá. Então, Bino, tá? Então, Bino. Chegou os boss, meus amigos. Bora. Ih. Já teleportou. Vamos deixar o speaker vir pra trás? Ah, tá. Corre, 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 corre. Entra, entra, entra. Pra teleportar. Vai. Nossa, vai ficar pra trás. Já era. Meus amigos. Não, tem mais coisa, tem mais coisa. Não acabou, não acabou. Tem mais coisa. Ó, eles tão falando alguma coisa, mas acho que eles falam de trás pra frente, mano. Seria bom a gente depois pegar essa parte e colocar de trás pra frente pra gente saber o que que fala. Nossa, tem um TV Scientist agora, galera. Tem um novo Titã ali, hein. Tem um novo Titã ali. Meu Deus, tem muita coisa pra gente analisar nesse episódio, galera. Mano, vamos analisar tintim por tintim pra gente não perder absolutamente nada. Porque tem muita coisa pra gente falar desse episódio. Porque ele é o maior episódio da série, beleza? Vamos voltar, então, desde o começo. Vamos ver se a gente pega todos os detalhes. Se eu deixar passar alguma coisa, vocês já comentam aí, beleza? Vamos lá, ó. O episódio começa aqui, beleza? Tipo, mano, uma pá de destruição, né? A gente pode ver que os Skibid's aqui tão enfrentando a resistência fortemente. Eles tão num lugar meio deserto, tá? Se vocês repararem bem, ó, é um deserto, ó. Olha como que tá rolando essa guerra, mano. E até então, aqui parece, tá? Parece que os cameramãs tão levando a melhora. A resistência tá ganhando aqui, tá? Passou alguma coisa ali? Eu vi algum humano passando aqui embaixo. A impressão minha. Eu vi alguma coisa passando bem rápido aqui, mano. Vocês viram isso também? Deixa eu voltar aqui um pouco, ó. Alguém passou muito rápido. É o Ninja? Ah, não. É um Skibid sentado numa... Eu achei que era o Dafunk passando bem aqui, ó, no começo. Mas não é. Vamos ver se a gente consegue encontrar o Dafunk nesse episódio, tá? Ó, explodindo tudo ali. Tem umas torres ali no fundo também, que a gente consegue perceber que existem umas torres, tá? Então, provavelmente, eles tão numa área de aviação ou alguma coisa assim. Até porque tem os bunkers aqui, né? Tipo, os galpão. Que eles podem colocar os aviões dentro, essas coisas. Parece que eles tão no aeroporto, tá? Me parece ser um aeroporto, uma base militar, alguma coisa. Ó, Skibid. O Speaker Man foi derrotado também. E o Camera Man também. Meu Deus, galera. Eu não tinha reparado nisso. Eles foram de F. Olha aqui. Mano, os dois foram de F. Eu não lembro o que aconteceu no último episódio. Eu lembro que o Camera Man ficou muito debilitado. O Speaker Man não... Tipo, ele só tinha tomado ali um pouco de dano. Mas, aparentemente, os dois foram de F agora. Mano, o Speaker Man e o Camera Man morreram real, galera. Nossa Senhora, mano. Isso daqui... Nossa, isso daqui vai dar ruim, tá? Por isso que eles tão fazendo o novo Titan. E pela iluminação lá, deve ser um TV Titan upgrade, tá? O Cinema Titan lá, mano. Meu Deus do céu, mano. Foram de F, galera. Ó, e aí começa a rolar. Eles começam a ficar com raiva. Ah, eles ficam com raiva. Porque eles descobrem que os Titãs morreram... Opa, apareceu um... O que é isso aqui no chão? Vocês tão vendo isso aqui no chão? Um rosto aqui, ó. Um Skibid com o olho brilhando. Olha que negócio bizarro. Dá pra ver aqui, ó. Olha que negócio bizarro. É um Skibid com o olho brilhando. E eles vão pra cima mesmo, ó. E desembrulham os Skibid na porrada, tá, mano? Eles tão com muita raiva agora, ó. E aí, mano, eles vão pra cima mesmo. Tão nem aí, ó. Eles tão querendo voltar. Eles tão querendo correr pra base. Pra poder teleportar pro... Pro laboratório, mano. Só que os Skibid estão vindo pra cima, mano. Tipo, pra destruir mesmo, né, mano? Aí, só que aí chega quem, mano? Chega a Speaker... A Speaker 1 aqui, ó. Já vem a... Quem que é aquela ali? A TV Woman? Não dá pra ver. Aqui tem o Speaker Man. Olha isso que da hora, mano. Olha esse episódio que surreal, mano. Explodiram tudo ali. Ah, por enquanto eu ainda não vi o Dafuk aparecer. Geralmente ele aparece no final, né? Se ele aparecer na base, a gente vai confirmar que o Dafuk é do time da resistência, tá? Se ele não aparecer na base, talvez a gente ainda tenha aquela dúvida de que ele possa ser um infiltrado dos Skibidis, beleza? Olha, mano. Olha esse exército, galera. Tá simplesmente surreal esse episódio, mano. Tá simplesmente surreal. Olha o tanto de explosão. TV Uma aparecendo, mano. TV... TV Uma... A Speaker Uma aparecendo. A Câmera Uma aparecendo. Todo mundo aparecendo. Olha a treta, mano. Olha a treta. E lá vem ele, mano. Mano, eu queria saber. Esse cara aqui é novo, tá? Essa cara aqui, esse rosto aqui desse Skibidi é novo, mano. É a primeira vez que ele aparece, eu acho, mano. Ele é tipo um senhorzinho, né, mano? É o senhor Skibidi, mano. Ah, olha quem veio. O nosso Ninja, mano. Ô, Ninja é muito... Ô, lembra que vocês tinham falado que o Ninja tinha perdido as pernas? E por isso que ele tava com a armadura? Ó, na verdade não, tá? Ele tá com a armadura, mas ele ainda recuperou as pernas. Muita gente tava achando que aquilo ali era a perna dele, ó. Mas, na verdade, ele recuperou a perna, tá? Então, ele não perdeu a perna dele aqui. A gente achava que isso aqui era as pernas dele agora. Mas, na verdade, ele já tá com uma perna. E isso aqui é tipo o carro dele, mano. É tipo, mano, o automóvel dele, beleza? E ela tá tipo aqui, ó. Seu exibido. Ela não gostou, mano. Ela acha ele muito exibido, mano. A TVU, mano, não gosta do nosso Câmera Ninja, mano. Beleza, chegou o Speakerman aqui. E agora chega quem mais? Ah, tá. Agora começa a chegar, né, os infiltrados, ó. E a gente pode olhar aqui que não apareceu por enquanto, né? Não apareceu nada de... De... De da fuck. E a galera vem destruindo tudo, mano. Agora, ó, corre. Teleporta. O ninja vai voando. Ele teleporta e a gente tem que correr pra dentro, tá? Agora essa parte é importante. Porque a partir daqui, o nosso da fuck pode aparecer, tá? Vamos ver se ele aparece. Olhos bem atentos, tá? Mano, vocês estão vendo que tem um monte de vaso aqui atrás? Olha que da hora, mano. Será que a gente invadiu a base... A resistência invadiu a base dos Skibidis? Será que é isso? Ou será que os Skibidis conseguiram invadir a nossa base? Meio bem estranho isso aí, mano. Ó, vamos ver aqui. Nada aparecendo ali, nada aparecendo aqui. Um monte de explosão. Chega o outro Skibid. E a gente é teleportado. Ó, ele fala alguma coisa, tá? Quem conseguir decifrar o que ele falou aí, galera, deixa aí nos comentários pra eu poder fazer a parte 2, tá? Porque aqui não tem como colocar no reverso. Ainda não saiu nenhum vídeo no reverso pra gente tentar entender o que ele falou. Beleza? Então quem souber, já deixa aí nos comentários. Mano, olha que surreal. Beleza. Aí, ó, aparece aqui. Tá todo mundo aqui, né? Os TV... Os TV Man tudo aqui. Aí tem o nosso Speaker Man que já chegou. A nossa Speaker Woman ali do lado também. Ó, ele fala alguma coisa pra gente ir pra algum lugar. Olha o tamanho da... Mano, eu falei, galera. Eu falei que nós vamos ter um TV Titã. Olha o tamanho dessa TV aqui atrás, mano. A gente vai ter um TV Titã, certeza. O TV Titã vai voltar, mano, muito forte, velho. Olha isso. Olha isso. Ó, a gente olha pra cima. Não aparece o da Fuck. Ó, mais uma TV ali em cima. Mais algumas iluminações aqui em cima, ó. Ó, cês tão vendo? Tão vendo que tá mexendo? Tá, tipo, mexendo? Mano, vai ter um... Ó, o cientista vem... Ó, e o cientista... O cientista é do time dos TVs, tá, ó. Olha aqui, ó. O TVzinho no peito dele aqui. Dá pra ver, ó? É tipo um sinalzinho, ó. Dá pra ver, né? Então, ó, ele vem... Mano, eles tão falando de trás pra frente. Eu não sei porquê os TVs, eles têm essa coisa de falar. E eles sempre falam de trás pra frente, mano. Então a gente precisa decifrar tudo que eles falam. Eu posso até pegar esse episódio aqui depois e colocar de trás pra frente. Pra gente poder reagir ao reverso dele, beleza? Olha que da hora, mano. E aí, meus amigos? Olha isso, mano. Alguma coisa gigantesca aparece ali atrás, mano. É o novo Titã, mano. Vai ter o novo Titã, mano. O novo Titã... O TV Titã tá voltando, galera. Eu falei que ele ia voltar no episódio 66, mano. Eu tinha dito que ele ia voltar no episódio 66, mano. Eu falei pra vocês, mano. Eu tinha certeza que ele ia voltar de acordo com os episódios que ele some. E ele aparece depois que ele fica tendo upgrade, né? A gente fez a contagem lá. Dava 17 episódios, se eu não me engano. 14 episódios. E caía exatamente no episódio 66, tá? Não dá pra saber direito que ele some entre o episódio 65. E nas nossas contas dava entre o episódio 65 e o episódio 66. Então, agora, provavelmente, no próximo episódio, nós teremos o TV Titã aparecendo de fato, beleza? Então, ele volta pro time da Resistência. E agora, de uma vez por todas, eu realmente acho que a Resistência vai ter uma boa chance com os Skibidis. Porque, como vocês sabem, sem os Titãs ficou muito difícil, né? Da Resistência conseguir ir pra Frontline e duelar ali contra os Skibidis. Mas agora, com um novo Titã, sei lá, mano, talvez um Titã Supremo. Talvez um TV Titã Upgrade. Não sabemos, né, mano? Vamos ter que esperar os próximos episódios aí. Mas agora, eu acho que eles vão ter alguma chance. E vale lembrar que nesse episódio, pelo menos até agora, a gente não encontrou o DaFuck, beleza? Então, se alguém viu o DaFuck ou alguma mensagem aí por trás desse episódio, deixa aí nos comentários pra gente poder fazer a parte 2, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui, já deixaram seu like. Aqui do lado, aparecendo mais dois vídeos. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Falou!